Oi gente, vem comigo conhecer as opções de materiais escolares para 2023 na Tocassa. Aqui você encontra a maior variedade do mercado e milhares de produtos para atender a sua lista escolar. E além disso, a Tocassa conta com atendimento exclusivo. Eu tô aqui no setor de mochilas impressionada com a quantidade de modelos, tamanhos e estilos. É impossível sair da loja sem encontrar alguma que vai adorar. Além de toda a qualidade e preços especiais, a Tocassa conta também com os sábados animados, onde os crianças podem tirar fotos e interagir com os personagens da Disney. Nada de se incomodar, vem pra Tocassa aqui na Avenida 1º de Maio 387 em Brusque. Siga a gente no Instagram e no Facebook. E se tiver alguma dúvida, envia o WhatsApp pra 47 32 11 67 00. E aí